Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês um na-ja-ne-ja-chan, na-jungle e... Cara, eu não sei se vocês notaram, mas é uma coisa que me toca. O time adversário é full físico e chegou a nudes para mim. Oh my god. Ok, Facebook, não quero saber de você. Meu Deus, eu vou ter que adaptar minha build, eu ia fazer aquela build minha do Nadja, mas eu vou fazer uma build Brazier Defesa Física, porque olha só, que apenas o Ares de mágico ali, então... Não sei, esses caras estão mal intencionados. Olha só, Havana, Chiron, Loki, Aes e Belona. Tipo, o otimismo está muito forte, mas vamos ver o que vai acontecer. Olha, já está rolando um Vade lá. Oh my god, mata ele, pessoal. Eu estou na conta do Golden Chapelota, tá? Porque a minha conta original, SMTBR, ela está level baixa, eu estou caindo com o Novatos. Eu não sei se vocês notaram, mas passou aí na tela para vocês o site, onde acontecem as live streams e onde tem as camisetas oficiais da Smite Brasil, que está bem legal. Tudo isso aí, vocês darem uma olhada, porque cada dia mais a gente vai evoluindo e trazendo coisas legais para a galera. As camisetas são muito baratas e bem legais e bem confortáveis e o site também tem reformulação, mas está bem legal. Muito merchan. É muito merchan essa, Ariels. Thank you. Cara, eu não sei o que o time adversário está querendo fazer, porque são pessoas experientes. No lobby eu vi as maestrias, entendeu? Lançar um time basicamente full físico, assim é bem perigoso, cara. É muito perigoso. É um lock mid. Se a Syllabus e a HP, ela ganha. Felizmente não deu, Syllabus. Ih, o lock está dando taunt. Ok, mano. Agora sim nós pegamos, hein, Syllabus. Você é demais, você brilhou. Lol. Belano morreu. Belano morreu para os arqueiros. Olha, lock. Quer brincar, quer brincar? O Syrião vai te ensinar. Galera, o Nisai foi reformulado. Ele não foi reformulado nas suas skills, e sim só no seu layout, né? Só a aparência dele. E, inclusive, eu fiz até um guia de build jungle para ele lá no site. Que é, desculpe o Merchan novamente, smtbr.com.br. Que está bem legal. Lá eu explico o porquê de cada item que eu estou colocando. E eu acho que a Belona caiu, na verdade, viu? Eu estou achando que a Belona caiu. Não, voltou. Para a galera que quer jogar de Nisai, ele não foi buffado. Ele já tinha sido buffado há um tempo atrás. Tínhamos dado a passiva dele. Não ficou tão legal assim, eu acho. Poderia melhorar um pouco. Cara, esses caras ficam dando taunt. Eu não sei o que eles tem na cabeça. Acabar com esse mid dele logo. Errei. Oh, meu, ué. Mas eu acho que o Nisai ainda falta muito para ele. E essa build que eu fiz lá no site, ela ajuda bastante. Eu errei a 3. O que é isso, mano? Não deu para fazer nada. Fiquei sem mana para poder untar nos caras ali. Recuei, tio. Foi mal, sem querer. Bem louco, hein. E aí, lá eu explico direitinho o porquê de utilizar o punho dos deuses e tal. É bem legal você dar uma olhada nesse post lá. Porque ele é simples e completo, entendeu? Deixa eu dar uma rotacionada aqui. Não vai dar nada ali. Facilei. Eu gastei muita mana. E acabei hesitando, né? Esperando o momento certo para lutar e não consegui. Ah, vamos multar logo, né? Essa Havana está muito forte, velho. Está doido? O que é isso, Havana? Droga. Ele fica imune a dano na hora que ele usa 2. E aí, eu acho que ele não vai dar uma rotacionada aqui. Quase que ele morre! Ok. Bom, é basicamente o que eu vou fazer. Você tem 3 opções de bota que eu acho que ficam legais no Nisar, tá? A greva você pode utilizar caso você for uma pessoa um pouco mais cautelosa. Você pode usar a tab de guerreiro se você quiser um burst um pouco maior. E você pode usar a tab de ninja se você quiser explorar passiva, tá? No meu guia lá, eu utilizei a tab de guerreiro. A Sila não vai voltar, não? Eu usei a tab de guerreiro porque... Para dar um burst um pouco maior e ajudar nesse começo de jogo do Nisar e ele ficar bem forte. Aparentemente a Sila não está afim de jogar, né? Vamos utilizar aqui a tab de guerreiro. Vamos pegar ela aqui. Ok. Agora a Sila começa a se deslocar. E aí, no caso, você começa a fazer o escudo da regeneração que vai te ajudar a ter um escape, né? Quando você usar o skill número 2 você vai ativar o speed e depois você faz a sua colera de Jotun. Ok, Loki. Esses caras que dão touch são geralmente os que não sabem jogar, tá ligado? Ok. Obrigado. Vai. Boa. Bora para cima deles. Dele, no caso, porque o outro morreu, né, tio? O outro morreu. Está sem mana. Nossa, faltou pouco para eu morrer. Voltar à base logo. Level 2, escudo de regeneração. Ainda não vou fazer a minha purificação, tá? Mas é importante você fazer a purificação o quanto antes. Eu não vou fazer porque eu não estou me expondo tanto e aquele Ares lá não está oferecendo nenhum tipo de perigo no momento. A Sol vai morrer para o Havana, será? Não. 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 Nada mais rapaz. Oh, yei yei yei. Tentar atrasar ele um pouco aqui Para os meninos baterem um pouco na torre Boa Siloca vai explodir essa sila E ela está fazendo certo Ela está fazendo a faixa do feiticeiro Errei Eu sou muito ruim de Nizar Cara, esses low que esse Havana está me dando É muito chato Manda aí que eu pego Chopa, nobe O Xinjiang jogou para o alto e eu rebati velho, na boa Amião Isso cara, conseguiu puxar o Xinjiang Não conseguiu me puxar não Bom, já fiz isso daqui Vou fazer o meu Minha purificação Posso puxar essa mão aqui, não tem problema Vamos fazer logo o punho dos deuses Aquele Havana está muito chato, é muito slow que ele dá Cara Cara, muito louco Bunk praticamente indecente, né Ah, vamos buffar o Havana, ele não está prestando Ah, mas agora vamos tornar um deus overpower Ok Tá tão bizarro que o Havana está estuprando a Belana Mas também a Belana começou de devorador de alma Está de brincadeira, né Se bem que o Havana começou de chave Se eu tivesse feito a Malha Mística, ele já tinha estuprado ele há muito tempo ali Tentei ainda Esses caras saíram do mid lá Ah Punho dos deuses Vem pra mim Não, mas a Zillop ficava ali Ela quebrava o mid, tá ligado Porque, tipo, não vai adiantar nada ele lá agora Quebra logo o mid Nossa, Ares burro, mano Aí adiantou muito a Zillie aí Porque o Ares é muito burro, mano Ele usou uma skill que, tipo Basicamente, vou ser assassinado Porque eu vou ficar parado em um local E a Zillie vai me bater Aí eles vão perder a torre da direita Provavelmente eles vão perder a torre do mid também Porque vai sofrer dano ali E a Zillie está pegando kills Tá ficando buffado, buffado E tá ficando toda enfidada dos infernos É, tio Valeu Essa skill do Nizar é bem útil, tá Ela aumenta o seu crítico também, galera Aqui, ó Aumenta o ataque speed e o crítico Ajuda pra caramba Não acertei Ninguém vai pegar os buffs, não? A Irina me matou Olha o tanto de dano que eu tomei 357, tio Esse lock tá de sacanagem Só vira nem mim esse maldito Só tem ult pra eu, tio Vamos colocar aqui uma cólera de Jotun Que é pra gente completar a nossa redução de intervalo Vai ser a cólera de Jotun e o escudo apenas, tá? A gente vai fazer 35% de redução de intervalo Os outros 5% não vai fazer tanta diferença assim E aí a gente já fecha Depois a gente vai partir pro nosso couro de ouriço Depois a gente vai partir pro nosso arauta morte E depois a ruína do titã, se eu não me engano E assim por diante a gente Vai fazendo a nossa bleed Na verdade Deixa eu vender isso daqui Quero ver esse lock brincar agora na QM Ficar virando e o Tango Uma vigia aqui e uma sentinela aqui, ó E aí eu tiro essa vigia Pronto O cara tá vindo atrás de mim a qualquer custo, velho Hehehe, meu Sai daí, time Caraca, levei um coice Sai Caraca, mano, levei um coice ali Logo, Chiron Acertei Acertei Mata esse lock, tio Tome slow Tem purificação Sem mana Errei Ah, vou voltar, mano Já acabou minha mana Já usei tudo que eu tinha que usar Ixi Boa, Chiron Boa ult, boa ult Galera, eu falo Chiron Tem gente que fala Kiron, tá Eu não tenho nada contra quem fala Kiron Mas na minha opinião Chiron é mais legal de se falar E eu acho que é o mais legalzinho da vida de todas Vamos analisar as builds aqui O que que tá acontecendo Temos um Havana de Shevellous Outro de Shevellous Uma Sol fazendo Botanotions Tá, ok Não tem problema Shin-chan de Malha Mística já Loucão Dando dano pra caramba ali na galera É a vida, né tio Poderia ter colocado na taba de ninja também Funciona perfeitamente Errei Esse Locke parece que ele tá jogando contra mim Não tá jogando contra o meu time Chupa, trouxa Voltei base Matou e deu tal Parabéns Vou perder a partida Quer pegar kill vai pra arena Vou vender minha máscara de bumba Eu já não preciso dela Zupar a nossa purificação Nossa, eu vi um cara escroto, mano Tipo, os caras tão correndo pra gente aqui loucamente Esse tipo de gente tem problema, sabe São pessoas que acham que Ai, eu jogo pra caramba Não posso perder para ele Vou matá-lo Vou comprar uma vigia Eu não gostei desse remodel do Nizar Achei que ele ficou tipo Já era duvidoso, né Pô, isso é um menino e uma menina Isso aqui ficou como uma menina Isso aqui é uma menina Isso aqui é uma mulherzinha, cara Não curti Tá aí, tio Vamos subir essa lane aqui Nossa, mataram o Loki Que rir na cara dele Hum, Sila morreu Vem cá, cheirão Não, 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 não Vai fugir não Eu, hein Nossa senhora Vem cá Ah, não consegui dar o caso Deixa eu voltar a base aqui Vou começar meu couro de ouriço Vou começar meu couro de ouriço, tá Nossa, Silas Mas couro de ouriço no Nizar Ah Já era Não aguentaram a pressão Juravelmente elas vão mandar reportar o Loki Eita Que partida mais rara Que isso, mano O cara fala Isso é o que? Espanhol? Português? Mais rara? Isso é português Sei lá Deixa aí nos comentários O que vocês acham Que a língua é essa Bom, tá aí Final de partida Fiquei 5, 3, 4 Tá ótimo Não tá ruim, não Dei aí 12k de dano Dei bastante dano Até de Nizar Na minha opinião Funcionou pra caramba a build Infelizmente A partida não se desenrolou Pra gente terminar a build Mas nem sempre a partida vai até O final Late game Como dizem Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Acesse o site lá smtbr.com.br E também A nossa live stream No hitbox.tv Barra game series Às 18 horas Falou Fui